Outra vez vacilei, mas você já sabia que eu ia errar Quem mandou colocar o horário certo pra eu voltar do bar Me falou que eu chegar às oito e meia e eu falei aham E cheguei às oito e meia da manhã Eu não quero conflito, mas é que eu sei que esse conceito é falho Afinal, a saideira não tá definida nem no dicionário Tudo bem, eu sei, meu dicionário é velho E se tiver no novo, eu vou ligar pro Aurélio Se é saideira, saideira, por que é que eu tô no bar? Se é saideira, saideira, pede pro samba, para, por um dolo e saideira Só que eu consegui contar, dá mais uma saideira Que é pra gente ter minuto, saideira, saideira Quem é que eu tô no bar, saideira, saideira, saideira Pede pro samba, para, por um dolo e saideira Só que eu consegui contar, dá mais uma saideira Que é pra gente ter minuto, saideira, saideira Outra vez vacilei, mas você já sabia que eu ia errar Quem mandou colocar o horário certo pra eu voltar do bar Me falou que eu chegar às oito e meia e eu falei aham Tchau